E hoje nós começamos a trabalhar com uma agricultura familiar, né, tentando mexer sem o agrotóxico, sem colocar essas coisas assim de resíduo químico. E agora, com a chegada de vocês aí, com esse apoio, a gente espera que tenha alguma melhora no futuro, né. Então a gente tenta trabalhar uma agricultura onde visa um pouco a questão do alimento saudável, né, e que também esteja preservando a natureza. A gente entende que a agricultura agroecológica não é só aquela que produz o alimento saudável, mas também que pode preservar a vida, né, a vida da terra, a vida do ser humano. É uma boa coisa, esses gatinhos da pequena, e a gente está custando as coisas naturais sem veneno, que é a verdura, né, para levar para as crianças com medo, para a gente mesmo comer, ter uma boa saúde, né, e nós precisamos de saúde. O meu nome é Antônio Marcas, moro no assentamento Paulo Vinha. Lá eu e minha família, produz alface, quiabo, cenoura, couve, limão, laranja, e nossos produtos é tudo sem agrotóxico. Nós temos aqui em São Mateus uma associação de apicultores que se chama Api Norte. Nós temos hoje uma produção de mel de 70 toneladas, acho que nessa faixa aí 70, 58 a 70, depende, isso muito depende de florada. E eu particularmente tenho meu apiário que fica aqui no município de São Mateus, na região chamada Paulista, quilômetro 83 da BR-101. Eu hoje tenho 100 colmeia, eu tenho uma produção de 1500 a 1800 quilos de mel ano, está muito bom. Hoje eu tenho na feira aqui mel em litro, pote de farro de mel, sachê, pólen, própolis, foi muito bom. E a feira está ótima, espero que ela continue nos próximos anos para a gente vir aqui participar. E eu como vim hoje pela primeira vez, vamos ficar aqui até o final da festa, se não me engano dia 22, né? E se a coisa andar hoje com esse pouco movimento que tem, já foi bom, imagina aí esses fins de semana que vai ter uma aglomeração de pessoas aqui muito grande. Eu acredito que vai ser muito melhor. O projeto Agricultura Familiar e Alimentos Saudáveis, que está sendo desenvolvido na Vila de Itaunas durante o festival de forró, ele está sendo trabalhado junto aos agricultores e à comunidade local por meio de uma feira livre, bem bacana, na pracinha aqui da igreja. E nessa feira livre, que acontece todos os dias das 11 horas até as 19, 16, depende da vontade dos agricultores e dos consumidores, ela está sendo composta tanto de produtos in natura quanto agroindustrializados. Então tem verdura, legume, produtos agroindustrializados como pão, biscoito, tem ovos, galinha caipira, enfim. É uma gama de produtos da região que está sendo exposto e vendido diretamente ao consumidor local. Quem produz agroecológico, ele ajuda a preservação da vida, da água, dos pássaros, de todos os seres vivos. E é uma maneira também de a gente estar preservando a vida de nossos filhos, nossos futuros netos, que sem uma agricultura que conserva o meio ambiente, jamais vão existir netos, filhos e netos, e jamais vai existir o ser humano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Com muita luta, sem linha de crédito, a gente fez alguma coisa. Depois de uma década e meia, a gente teve uma linha de crédito, acessou o banco, né? E viemos trabalhando com isso daí. Hoje está fácil a gente trabalhar com defensivos orgânicos, porque temos revendedores. A gente também faz a alternativa também, nós fazemos umas caldas aí que podemos utilizá-las também. Não somos um, não é uma monocultura, porque a gente tem aqui, mexe com algum produto que a gente vende na feira, como banana, quiabo, couve e coco verde, aimpim, milho verde, melancia, abóbora e outros, né? Nós somos produtores há 25 anos, nós moramos no assentamento, né? E lá nós mexemos com atividade de horta, né? Horta, café e etc. Mexe com culturas de banana também, né? Milho. E a gente trabalha lá com naturalidade, né? O produto da gente é sem agrotóxicos. E a gente trabalha com qualidade de produto, né? Aí a gente veio aqui fazer uma visita na feirinha do Itaúnas, né? Pra quê? Pra estar incentivando o pessoal, pra que o Itaúnas também mereça uma feirinha de verdade, né? Pra gente estar ajudando o povo também com algum produto natural, né? Que o município também merece coisa boa, né? E por isso nós estamos aqui pra reforçar a voz do povo, né? Pra nós reforçar o povo. Eu sou residente da Vila de Itaúnas, empreendedor e presidente da Sociedade dos Amigos do Parque de Itaúnas. Nós entramos num convênio, uma parceria com a Tec Social, na qual a gente introduziu os negociantes, comerciantes, os agricultores em volta da Vila de Itaúnas. E fizemos essa conexão entre os produtores dos produtos e os consumidores aqui na Vila, que são bastante dificultados de ir até São Mateus, ao Conselho da Ambarra, comprar os produtos que precisam ser servidos no café da manhã e num restaurante. E como presidente da SAP, é uma grande oportunidade você poder oferecer produtos para as pessoas da Vila sem agrotóxico, que sejam cultivados de uma forma diferente, que é o que a gente da SAP também procura. Nós somos uma ONG socioambiental. Então a gente tem esse foco da sociedade e de um crescimento de desenvolvimento sustentável. E a gente aqui de Itaúna sempre teve a dificuldade de ter produtos de boa qualidade e fresco, porque aqui nós estamos longe do centro, que fica aproximadamente a 50 quilômetros daqui. E com esse projeto da Incapé, que está vindo aqui com os produtores, está facilitando demais a nossa vida, porque chega para nós um produto de qualidade, um produto sem agrotóxico. Alguns desconhecidos, por exemplo, eu nunca tinha visto um limão aqui em Itaúna desse tamanho, com esse cheiro eu comprei para fazer uma experiência aqui num prato. A gente ficava sempre longe do produtor e em busca de mercadoria, de produtos, e hoje a gente já tem esse contato, eu converso diretamente com o produtor. Então eu acredito que é um projeto que vai facilitar a nossa vida aqui em Itaúna. O que eu acho importante desse projeto é que ele foi pensado para ser executado com uma equipe bastante multidisciplinar, o que a gente não vê em muitos projetos por aí. A gente tem uma série de bolsistas, desde administradores, áreas técnicas, zootecnista, agora tem um agrônomo, tem engenheiro de alimentos, temos até uma bacharel de direito. Então essa estratégia de distribuir em todo o horizonte dos quase 30 municípios que a gente atua aqui no norte, das experiências dos outros agricultores, a partir do que os técnicos levam de conhecimento e trocam com eles principalmente, eles conseguem ir além, que esse é o conceito do empoderamento, ou seja, você ter aquele conhecimento e conseguir, a partir daquilo, criar novos e ter novas perspectivas com isso. Então essa capilaridade, essa forma de executar as ações do projeto é bastante interessante e tem sido bastante efetiva para as ações dele. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí